O telescópio espacial James Webb fez uma descoberta surpreendente em Júpiter, que está abalando a indústria espacial e nossa compreensão deste planeta gigante. Embora durante décadas se acreditasse que o gigante gasoso fosse bem estudado, esta descoberta inovadora nos apresenta um novo conjunto de enigmas e levanta a questão de saber se poderia haver vida em Júpiter. Todos estavam errados? Por anos, as sondas Galileu e Juno da NASA foram consideradas pioneiras na exploração de Júpiter. Ambas nos aproximaram mais que nunca do gigante gasoso. Mas agora parece que as sondas erraram. Desde que o novo telescópio James Webb está em operação, os dados de leitura das duas sondas estão na berlinda. A indústria espacial está tremendo. É possível que instrumentos de alta tecnologia como Juno e Galileu tenham cometido um erro? Nós investigamos o assunto. Durante uma missão tão importante quanto a busca por moléculas de água na atmosfera de Júpiter, surpreendentes inconsistências ocorreram. Dados da espaçonave Juno da NASA indicaram que cerca de 0,25% das moléculas na atmosfera equatorial de Júpiter são água pura. Mas os dados que Galileu obteve de Júpiter já eram bem diferentes. Indicaram cerca de 10 vezes menos água do que cientistas haviam previsto. E estranhamente, quanto mais fundo a sonda e seus instrumentos de leitura penetravam na atmosfera de Júpiter, mais a quantidade de água parecia aumentar. Por anos, essas diferenças de leitura causaram dores de cabeça aos cientistas. Eles poderiam estar tão errados. E como as diferenças poderiam ser explicadas tecnicamente? Os engenheiros cometeram erros graves na construção das sondas? Os instrumentos de leitura estavam com defeito? JWST agora finalmente responderá a essas perguntas e examinará a atmosfera de Júpiter com mais precisão do que qualquer sonda anterior. Uma vez que esses novos e precisos dados estejam disponíveis, a busca por vida na atmosfera do planeta pode começar, porque JWST naturalmente possui instrumentos apropriados a bordo para detectar bioassinaturas de forma confiável no ambiente do planeta. Talvez a indústria espacial ainda possa respirar aliviada. Porque atualmente também seria concebível que a água seja distribuída de forma variável pelo planeta e que as diferenças de leitura sejam assim explicadas. Então, todas as sondas e instrumentos de leitura estariam certos de alguma forma. JWST mudará nossa visão de Júpiter para sempre. Durante a fase de testes, cientistas da NASA apontaram o telescópio para o planeta Júpiter e as descobertas foram impressionantes. Júpiter está muito longe da Terra, mas a distância real varia constantemente. Ambos os planetas seguem órbitas elípticas ao redor do Sol, às vezes aproximando-se e depois afastando-se um do outro. Quando os dois planetas estão mais próximos um do outro, ainda estão separados por incríveis 588 milhões de quilômetros. Nesta posição, Júpiter é muito visível na Terra e ainda brilha muito mais no céu noturno do que nosso planeta vizinho Vênus, que também é muito visível a olho nu. Júpiter está tão longe do Sol que leva 11,86 anos terrestres para completar apenas uma órbita. Com raio médio de 69.911 quilômetros, o planeta é o maior e o mais pesado do sistema solar. Júpiter é chamado de Sol Impedido, porque foram encontrados sinais de que o gigante gasoso teria o que é preciso para se tornar uma estrela. Júpiter provavelmente perdeu a atração gravitacional necessária para iniciar os processos de fusão nuclear por apenas algumas unidades. Se o gigante gasoso tivesse se tornado uma estrela, talvez hoje vivêssemos em um sistema estelar binário e tivéssemos dois sóis no céu. Mas será que, neste caso, nossa Terra teria existido como é hoje? Possivelmente, os planetas do sistema teriam se desenvolvido de forma totalmente diferente sob a presença de duas estrelas. Júpiter ocupa até hoje uma posição gravitacionalmente importante no sistema solar. Seu enorme peso estabiliza a órbita dos planetas menores e internos e, finalmente, Júpiter também é responsável pelos milhares de asteroides entre ele e Marte serem mantidos no lugar. Como esse planeta maciço provavelmente é feito apenas de gás, tem superfície uniforme. Cordilheiras e desfiladeiros não são encontrados em Júpiter e, muito provavelmente, também não a lagos ou oceanos, mas até agora não podemos ter tanta certeza, porque, afinal, ninguém olhou dentro do planeta ainda. Leituras no polo norte de Saturno mostraram uma vez que a cor azul apareceu dentro do redemoinho no vizinho de Júpiter. As manchetes da época eram de que não poderia haver céus azuis dentro do segundo maior planeta. Não sabemos se não existem camadas de materiais mais sólidos escondidas sob as espessas camadas de gás e tempestades em algum lugar bem abaixo, e se a vida não é possível em planetas gasosos, afinal. O Telescópio Espacial JWST Com custos de construção de cerca de 10 bilhões de dólares e custos operacionais de pelo menos 150 milhões de dólares por ano, o Telescópio Espacial James Webb é o maior e mais caro telescópio espacial já construído. Mas o telescópio vale cada dólar, de acordo com astrônomos. Com seus 16 espelhos alveolares, olhará mais fundo e mais longe no espaço do que qualquer outro telescópio. Mas JWST está longe de ser projetado para olhar o mais longe possível, quase para o Big Bang. O novo telescópio tem dois outros importantes objetivos de missão, a detecção de exoplanetas e a exploração de nosso próprio sistema solar, porque mesmo aqui, bem na nossa porta cósmica, ainda há muito a descobrir. As expectativas eram altas e por muito tempo a NASA e o mundo tremeram. JWST corresponderia às altas expectativas e ao incrível esforço? Passado pouco menos de um ano, esta questão já pode ser respondida com um inequívoco sim. JWST nos protege de asteroides. Observar objetos pequenos e em movimento rápido é um grande desafio para astrônomos. Entre esses objetos no cosmos estão especialmente os asteroides, que representam um perigo considerável para nós na Terra. JWST, além de todos os seus outros excelentes recursos, foi projetado para rastrear melhor os asteroides. Durante o comissionamento, a equipe da NASA usou JWST para rastrear o asteroide 6481 Tenzing. Este pedaço de rocha reside no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, movendo-se pelo espaço a velocidade máxima de 30 metros por segundo. Presumivelmente, devemos agradecer ao amigável gigante gasoso pelo fato de que projéteis como 6481 Tenzing não voem em direção à Terra com mais frequência. Outras teorias, por outro lado, dizem que Júpiter não é nada amigável. Durante uma época, bilhões de anos atrás, disse que ele e outros gigantes gasosos praticamente bombardearam a Terra e os outros planetas internos com asteroides. Hoje, porém, Júpiter desempenha papel sobretudo protetor para nosso planeta. O gigante gasoso suga rochas menores como poeira. Isso também foi sentido pelo cometa Shoemaker-Levy 9, em 16 e 22 de julho de 1994, quando foi simplesmente sugado e absorvido pela extrema gravidade de Júpiter. Graças à nova tecnologia, aprenderemos muito mais sobre asteroides no futuro e entenderemos ainda melhor a missão protetora de Júpiter. A nova face de Júpiter A superfície marmorizada de Júpiter, sabemos hoje, compõe-se de tempestades que giram em velocidades tão altas que fazem ciclones terrestres parecerem fracos. Embora a superfície de Júpiter seja tão agitada, o marmoreio parece uniforme, quase o mesmo quando visto da Terra. No entanto, sabemos que não é assim. Assim, superfícies mudam lentamente e faixas de nuvens estão em constante agitação e turbulência. A famosa Grande Mancha Vermelha, a maior e mais forte tempestade na superfície de Júpiter, encolheu significativamente nos últimos 300 anos. Quando o impressionante fenômeno chamou a atenção dos astrônomos medievais, três massas da Terra caberiam no local. Hoje, só uma. Graças aos grandes espelhos e poderosos instrumentos de JWST, obteremos percepções totalmente novas sobre o planeta. Em agosto de 2022, a NASA divulgou esta imagem do gigante gasoso. O espectro de cores muito alterado vem das várias técnicas de filtragem usadas pelos espectrômetros a bordo do telescópio. Ao mascarar ou enfatizar certas frequências de cores, pesquisadores podem ver as distribuições de temperatura, bem como as diferenças de altitude, muito melhor. De maior interesse após as tempestades são as regiões polares de Júpiter. Lá, onde a espaçonave Juno da NASA detectou aglomerados de ciclones, dados espectroscópicos de James Webb fornecem observações muito mais detalhadas. Os novos dados ajudarão a determinar os ventos do planeta, partículas das nuvens, a composição exata do gás e temperatura com mais precisão do que nunca. No lado esquerdo da imagem, a lua Europa é claramente visível, como uma mancha escura com bordas brilhantes. Outras luas visíveis incluem Tebe e Metis, que aparecem como pequenas manchas brancas. Também visíveis são os tênues anéis de Júpiter, obtidos com um filtro de ondas longas de câmera próxima do JWST. O sistema de anéis consiste em três partes, um anel principal plano, um halo dentro do anel principal em forma de lente convexa e outro anel fora do anel principal. Para nós, na Terra, os anéis não são visíveis a olho nu porque são feitos de partículas muito finas que refletem pouca luz. Comparados ao brilho do planeta, são praticamente invisíveis, o que tem sido um desafio para astrônomos que desejam estudá-los. Ninguém sabia que Júpiter tinha anéis até que uma das sondas Voyager descobriu os discos de poeira fina em 1979. Com JWST, cientistas logo desvendarão o mistério do sistema de anéis de Júpiter. Outro alvo da missão são as numerosas luas de Júpiter. Até agora, só sabemos mais detalhes sobre as maiores, como Europa e Ganymedes. Europa é atualmente considerada um dos lugares mais promissores fora da Terra onde a vida pode ser encontrada. A lua Ganymedes é a maior lua do sistema solar e até um pouco maior que Mercúrio. Ganymedes poderia abrigar um oceano líquido de água salgada sob sua espessa crosta de gelo, tornando provável alguma forma de vida aqui também. É incrível as novas percepções que temos de Júpiter agora. E as fotos de JWST e novas descobertas continuarão nos próximos anos. O que você acha do novo telescópio de alta potência? Você acha que é melhor do que os telescópios e sondas mais antigos? Ou você vê JWST mais como uma adição técnica? Adoraremos saber sua opinião sobre o assunto. Obrigado pela audiência! E até a próxima no The Simple Space!